Música Seccional da Sacramento, policiais do primeiro batalhão e da primeira companhia conseguiram prender aqui o pirata Você confirma que essa maconha é sua? Confirmo Foi preso antes? Não Essa é a primeira vez? Tá vendendo a conta aí a maconha? Se correr a aço Já era pra abastecer o final de semana? É só tua essa maconha? Comprou aonde? O pirata foi preso, tá aqui a maconha, 300 gramas do tipo limãozinho e a equipe do tenente Nonato foi quem comandou essa operação Como o senhor chegou, tenente, até o pirata aí? Exatamente, houve a denúncia, via disquidenúncia com as características do pirata Onde ele estava morando na passagem Bom Jesus, no Barreiro Onde todos os dias iam pessoas lá comprar o entorpecente do pirata Já estava incomodando toda a comunidade Então a comunidade usou o 181, diga-se de passagem, é interessante que se faça a denúncia com o 181 e a polícia vai verificar Então o sargento Monteiro, juntamente com o cabo Farias e suas guarnições, fecharam o cerco E no interior da residência o pirata estava juntamente com o entorpecente, no caso a maconha E as duas balanças de precisão, onde ele vendia no dia a dia lá esse entorpecente E a polícia militar foi e fez o seu trabalho O procedimento a partir de agora, tenente? O procedimento é que ele vai ser autuado pela autoridade, pelo tráfico de drogas Onde esse entorpecente vai ser submetido à perícia, lá no IML E possivelmente ele vai ficar à disposição da justiça